Preço 100 e traz pra você mais de 100 ofertas, a gente vai te mostrar algumas, só o preço está muito baixo, portanto não adianta você lojista, vem aqui porque eles não vão vender atacado, né Marcelina? É só pra você consumir ouro, presentão e outro, na compra de qualquer coisa que você fizer amanhã no domingo das 9h18, você ganha um brinde que é surpresa, não vamos contar, né? Não, mas você vai gostar, vem ver, olha, aparelho de jantar de porcelana Germer, 42 peças, 18 mil cruzeiros. Gente, é aparelho de jantar que não acaba mais, 42 peças, tem vários motivos diferentes, com o qual você mais gostar, 18 mil cruzeiros, tá barato. Leiteira da Vision, Vision você conhece, né? São essas panelas bárbaras que inventaram pra nosso deleite, até que enfim, com tampa, cabe um litro e meio de leite, super prático, você vai pagar 3.790 cruzeirinhos só. Se você quiser o conjunto todo, não só a leiteira, olha, esse aqui é um conjunto de 5 peças da Vision, 18 mil e 900, só acaba se comando frizz a lavar louça, micro-ondas. Você pode pôr na mesa, que são lindas, né? São bonitas, fáceis de lavar, uma maravilha. Mulher que não tem isso hoje em dia, tá vivendo na idade da pedra. Vem cá. Essa fruteira aqui, é uma fruteira com madeira de leite, tem 3 cestos deslizantes e cromados, vai ser 4.900, acomoda frutas grandes, tá? Porque a gaveta sai, abre e fecha, uma maravilha e vem com essa maçãzinha de plástico deliciosa pra você comer. Pra terminar, pra terminar, olha, o Maxi Roux, você conhece, né? Comoda os 3 rolos de a película de PVC, o alumínio e a toalha de papel, corta também certinho, super legal pra sua cozinha. 2.690 cruzeiros, aqui tem brinquedo, tem tudo que você quiser, mais de 100 ofertas, tem brinde. Gente, não perca, mas é só amanhã das 9h18 aqui na Praça Doutor Sampaio Vidal, 405 na Vila Famosa. Telefone, Marcelina. 27133 menos. Vem que a Marcelina tá aqui te esperando, olha que sorriso simpático, corre!